e aí e fala galera bom dia bom dia viu aí o que que não chefe tá por aqui viu capitão tá lá atrás tá aqui o bebê de meu amigo Marcelo tá aqui ó diga aí Marreta o setorzinho hoje como é que tá o setorzinho hoje tá show, a gente alugou só pra gente hoje tá ali ó tá ali Bradoca ali atrás pegado Bolsonaro ali também só humilha pipoca pequeno chefinho na batida aí ó pequeno chefinho tá por aqui hoje tá querendo negócio Galinho Campinho já deu umas cantadinhas, mas tá devagar mas é assim mesmo hoje é pra cuidar galerinha sem todos os criadores, um bom dia a todos viu o capitão tá ali atrás dando umas notinhas show galerinha show, bom dia pra geral viu bom dia pra geral galera coisa bonita show bom dia bom dia bom dia bom dia